Muito bem, conforme prometido, hoje nós vamos dar uma olhada em como seria fazer o nosso programa das bolinhas em 3D. E vamos tentar aplicar o algoritmo da QuadTree no programa das bolinhas em 3D. Vem comigo! Muito bem, então antes de começar, vamos dar o joinha, se inscrever no canal e ligar o sininho e compartilhar esse vídeo com os colegas que é para fortalecer o canal. Muito bem, hoje, conforme eu prometi no vídeo anterior, nós vamos dar uma olhada em como seria a programação 3D. E para iniciar, a gente tem que explicar o seguinte, a programação 3D, a programação com componentes 3D, como vocês estão vendo aí com as bolinhas quicando dentro dessa caixa, ela não é tão simples nem trivial como passa a ser a do Canvas em 2D. Porque, só para vocês terem uma ideia, se vocês procurarem na documentação oficial do Canvas, a parte 3D, que é a parte com o WebGL, só para você fazer um triângulo, você já precisa programar um monte de coisas, né? Por quê? Por que isso acontece? Porque, na verdade, pessoal, quem está fazendo essa animação aí do lado, é a placa de vídeo. Então, fazer a programação 3D significa você acessar diretamente a placa de vídeo e os recursos dela. Então, não é algo trivial. Por isso mesmo, nós não vamos escrever um código do zero, JavaScript puro do zero, para fazer 3D. Não. Nós vamos usar JavaScript, sim, mas nós vamos usar uma biblioteca que já existe. Porque, ainda bem, ainda bem que muitas pessoas muito legais nesse mundo resolveram que fazer código pode ser algo que pode ser compartilhado. Então, você pode fazer código e compartilhar esse código para que outros usem. É o que a gente chama de open source, né? Código aberto. E existem muitas bibliotecas já prontas que fazem controle da física envolvida nas colisões e em diversas outras coisas no mundo 3D e no mundo 2D também. Então, nós vamos fazer uso de uma dessas bibliotecas. A biblioteca que nós vamos usar chama TriJS. Vou mostrar para vocês o site deles aqui. Esse é o site da biblioteca TriJS. Ele traz aqui do lado vários exemplos do que você pode fazer com a biblioteca. Vocês podem explorar depois. Basta bater no Google, TriJS.org. E do lado aqui tem a documentação. Eu vou dar uma passada de leve aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia do que é necessário para você começar a fazer um mundo 3D. Só para a gente ter uma ideia de com o que a gente está lidando. Então, se eu clicar aqui no Getting Started, ele coloca assim, ó, Criando uma Cena. Quando a gente vai criar um mundo 3D, nós temos alguns componentes que são necessários logo de início. Você precisa de uma cena. A cena é o mundo em si, é onde os objetos ficam ali dentro. Você precisa de uma câmera. E aí você tem algumas opções de câmera. E você precisa da iluminação, porque os objetos só aparecem se tiver luz incidindo sobre eles. E aí tem vários tipos de iluminação. Nós vamos dar uma passadinha de... Superficialmente aqui, ó, na documentação da TriJS. Esse código aqui, ó, é só para criar a cena. Está vendo? A cena, a câmera. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. A cena, a câmera. Aqui ele está usando a câmera mais comum, que é a perspectiva. E o renderer, o renderer, o renderizador. Então tem que ter, no mínimo, essas três coisas. A cena, a câmera e o renderizador. Fora a luz, no mínimo, quatro coisas, na verdade. E a iluminação. Então esse é o código inicial para você fazer o mundo 3D. Feito isso, você vai ter que introduzir nesse mundo que você criou, os objetos 3D que pertencem àquela cena. E vamos dar um exemplo aqui de como criar um objeto. Vamos pegar aqui... A esfera. Para você criar uma esfera, olha que legal essa esfera aí. O código está aqui, ó. Você precisa criar a geometria, que é a Sphere Geometry. Você precisa criar o material que vai revestir essa esfera. E criar o Mesh, que é o responsável por juntar a geometria e o material. E vai ser, efetivamente, o objeto que você vai adicionar à sua cena. Então, para fazer um objeto, você precisa dessas três informações. E cada tipo de geometria... E aí, existem várias. Se eu bater aqui, ó... Geometry. Nós temos o Buffer Geometry, que é a base. Mas nós temos o Box. O Circle. Temos o Cone. Temos o Cilindro. Temos o Dodecaedron. O Edis. Aí tem de tudo. É Strude. Icosaedro. Vários aqui, ó. Colocar um legal aqui. Quer ver, ó. O Toros. O Toros é a Ruskin. Olha que legal. E aí... E assim vai. E com essas... Com esses objetos, você consegue construir o mundo. Construir a cena. E aí você manipula do jeito que você quiser. Então, assim, não faz sentido a gente começar do zero pegando a biblioteca JavaScript pura para escrever direto na placa de digitais e nós temos tudo isso pronto. Então, nós vamos usar a biblioteca TriJS. Aí nós temos aqui na documentação na documentação como você instalar como você instala. Na verdade, você vai baixar um arquivo JavaScript colocar na pastinha e fazer referência a ele. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, aqui está o nosso código e o nosso HTML inicial. Está vendo? Ele já tem aqui todas as referências. Já coloquei aqui todas as referências a tudo que nós vamos precisar. E eu fiz uma pequena organização aqui no código para eu poder reaproveitar aqueles... aquelas classes que nós já fizemos até em vídeos anteriores. Então, nós vamos ter aqui uma classe Angle, uma classe Random, Vetor, Retângulo. A QuadTree nossa está aqui, ó. Essa QuadTree aqui a gente fez nos vídeos anteriores. E aqui a gente tem, ó, a Tri.js. Então, eu baixei lá do site, gravei na pastinha que eu dei o nome de Libs e coloquei aqui Tri.js. Tem outros arquivos que ela vai precisar também aqui. Eu vou fazer o uso do DOM, DOM Events, depois eu vou mostrar para vocês por quê. Orbit Controls, tem a TriEx, tem algumas outras coisinhas interessantes aqui. Nós não vamos entrar a fundo nessas bibliotecas, não. O que não importa para nós é a Tri.js. E aí eu vou mostrar para vocês o código que eu já deixei pronto. Eu não vou escrever linha por linha nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Mas eu vou mostrar para vocês o código que eu já deixei pronto para a gente poder adiantar. Então, a base do nosso sistema aqui vai ser esse arquivo 3dballs.js. Vou fechar o HTML aqui. E é esse cara aqui. Eu deixei comentado aqui o código, porque eu não quero que ele rode agora. Eu vou liberando aos poucos para a gente entender o que está acontecendo. Mas vejam que o Game 3dballs que eu criei aqui, essa classe, ela está herdando do Game 3d, que é uma outra classe que tem algumas coisas básicas prontas aqui para nos facilitar. Que é do mais básico ainda que é o Game. Existe uma classe Game que eu criei que faz o Game Loop que eu já comentei com vocês aqui. O que ele faz? Ele tem um Update, ele tem um Render e ele tem um Execute que chama o Update e o Render e chama o Request Animation Frame. Lembra disso? E temos aqui também um Start e o Stop. Então, eu criei essa classe porque qualquer jogo ou qualquer animação que eu venha fazer, ele já vai ter as coisas necessárias para ele funcionar. O Update, o Render e o Start e o Stop. Se eu fizer um jogo ou uma animação em 2d, eu posso herdar dessa mesma classe e dar prosseguimento usando essas funções que já existem. Bom, eu fiz isso e a partir dele eu criei o Game 3d. O que o Game 3d tem de diferente? Ele tem aqui o Mundo 3d que é uma classe que eu também criei usando o TriJS. Nós vamos dar uma olhadinha nela daqui a pouquinho. O importante aqui é que eu já adiantei nessa classe algumas funções que vão ser muito comuns da gente utilizar na programação. Nessa programação aqui que nós vamos fazer hoje das bolinhas. Então, vamos entrar aqui na classe Mundo 3d. Quando eu crio a classe Mundo 3d aqui no nosso Game 3d this.world igual a world 3d. O que ela já faz pra mim? Algumas coisas que não há necessidade de eu ficar explicando. Vou explicar só o importante. Ele automaticamente vai criar uma janela que seria o nosso canvas, né? Mas é uma área de renderização 3d que vai ser do tamanho que o browser estiver utilizando. menos 20 à direita menos 80 na altura. Eu fiz isso porque às vezes a gente quer colocar uns botõezinhos lá em cima então eu deixo essa pequena distância. A primeira coisa que ele faz aqui é criar a cena. Olha o código aqui. Aqui eu crio a cena. Depois cria a câmera. E aqui eu estou usando uma câmera com perspectiva. Existem outras. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui porque na verdade esse vídeo ele vai falar sobre isso. nós vamos falar sobre 3d mas não é o foco do nosso canal. Nosso canal é bem para principiantes isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que isso acontece. Se vocês quiserem mais informação sobre isso vocês podem olhar na documentação lá do site 3JS que é muito completa muito legal. E claro se vocês quiserem mais vídeos em 3d vocês peçam aí nos comentários que é claro que eu vou fazer. Se quiserem mais detalhes mas a princípio nós vamos passar de forma um pouco mais superficial nesse aqui. Aqui olha eu vou dizer a posição da câmera. a posição Z Z pessoal é a profundidade porque na programação 3d você tem o plano cartesiano normal com X e Y mas você tem a profundidade que é a terceira dimensão. Aqui olha quando eu digo que Z é igual a 25 a posição da câmera é como se eu afastasse a câmera afastasse a câmera do objeto. o plano 3d ele tem o centro no centro da tela diferente do plano cartesiano do canvas 2d que o X e o Y é lá em cima no canto direito no canto esquerdo e em cima o 3d é no centro mesmo. Então quando eu digo que o meu Z está crescendo ele está vindo na minha direção na direção do usuário e o objeto está ficando lá para dentro da tela. então é como se eu tivesse afastado a câmera 25 pontos não sei se é pontos são metros aí depende da escala que você vai querer usar. E aqui eu chamo uma atualização da câmera. Pronto. Aqui eu acertei a câmera aqui eu preparo o renderizador três linhas de código para você preparar o renderizador e é o seguinte pessoal uma vez que você fez isso aqui você não mexe mais que isso aqui tanto que é só no construtor da classe faz isso e acabou. você não mexe mais com isso. Essa primeira linha aqui vocês não se preocupem com ela não porque ela é um recurso de uma outra biblioteca que nós não vamos olhar aqui hoje. Então fiz o meu renderizador aqui é o OrbitControls eu vou mostrar para vocês o que é esse OrbitControls o Grid também vou mostrar o que é esse Grid que é bastante interessante. DomEventos e aqui eu criei uma variável para guardar a posição do mouse e eu criei um evento Listener de mouse Move que quando o mouse passa na tela ele registra para mim a posição do mouse olha só pessoal o que é necessário fazer para você registrar a posição do mouse a quantidade de código que eu preciso por quê? porque no Canvas a posição do mouse é a posição do mouse no 3D depende depende do ângulo que a câmera está depende de um monte de coisa isso aqui foi a forma mais simples que eu achei tem formas mais exatas e mais complexas e tem bibliotecas que te ajudam nisso também então por isso que a gente não vai se preocupar muito com isso o importante aqui é que ao passar com o mouse na tela eu registro a posição do mouse e registro esse movimento vocês também vão entender por quê muito bem por enquanto está bom até aqui o que vai acontecer aqui nós vamos no nosso Game 3D Balls aqui nós vamos construir isso aqui eu estou determinando altura e largura do meu quadro que eu vou utilizar 20 por 20 que é a medida padrão do 3D 20 unidades e vamos pular todo esse código aqui por enquanto e aqui embaixo eu crio o Game 3D e dou o Start como ele herdou lá do Game o que esse Start vai fazer? vai dar início ao loop infinito que vai ficar fazendo Update e Render Update, Render Update, Render chamando o Request Animation Frame que nós já vimos em outros vídeos se eu rodar isso aqui agora veja o que vai acontecer nada não aconteceu nada realmente será que deu erro? não deu um fail to load resource aqui mas nada relacionado ao programa em si por que não fez nada? porque nós não fizemos nada nós só criamos o mundo 3D tá certo? vamos voltar para o Quargo agora vamos adicionar alguma coisa nele aqui primeiro nós vamos precisar adicionar luz então eu vou adicionar para nós aqui uma luz ambiente existem vários tipos de luz a luz ambiente ilumina todo o ambiente é importante que a gente guarde essa informação e vou criar e não vou criar nada além de pedir para mostrar o grid lembra que eu falei que tem um grid lá? então eu vou chamar aqui a função que vai ligar o grid para vocês verem o que é isso vamos ver aqui olha aqui está vendo essa linha branca aqui? é o grid se eu clicar e arrastar o mouse ele me mostra já o plano 3D que eu criei olha que legal praticamente não programei nada ainda mas o mundo 3D já está criado e eu já posso com a visualização do grid que é uma ferramenta para te ajudar você já pode e voltar e outra coisa o mouse está funcionando com tudo isso aqui porque eu criei aquele orbit controls aquele comando de criar o orbit control serve para isso você já tem tudo pronto o botão direito do mouse a rodinha do mouse para poder afastar e aproximar o botão direito do mouse arrasta o plano para a esquerda para a direita para onde você quiser o botão de esquerda do mouse te dá a movimentação 3D e assim vai tá vendo então não fiz praticamente nada ainda apenas coloquei iluminação que aparentemente também não tem nenhum efeito e pedi para dar o display nesse grid tá bom agora vamos fazer vamos criar uma bola criar uma esfera então eu criei aqui uma função de create ball que a princípio faz um monte de coisas mas nós vamos limitar esse monte de coisa que ela faz só para criar a bola o que o create ball vai fazer eu estou criando aqui uma variável r de raio ou seja a minha bola vai ter 1 uma medida 1 de raio e aí ele vai chamar o addball o addball está lá no mundo 3D eu passo aqui o raio e uma cor randômica random.color o que ele faz vou mostrar para vocês o que ele faz aqui addball o que o addball faz veja pessoal eu deixei aqui no código algumas coisas fixas a variedade é tão grande que você na hora de fazer a sua programação você vai ter que definir tudo o que você vai querer usar quantas opções você vai dar eu deixei algumas coisas fixas para a gente só entender então aqui eu estou criando uma esfera com esse raio que eu passei então veja o que eu passei aqui raio cor e opacidade aqui na minha chamada eu estou passando só o raio a cor o que é opacidade é se o objeto vai ser transparente ou não nesse caso como eu não passei ele vai assumir que o objeto não é transparente ou que ele vai ter opacidade igual a 1 a opacidade pode ir de 0 até 1 então ele cria aqui a esfera com os parâmetros do raio que eu passei esse 32 e 32 aqui é meio complexo para a gente entender logo mas é o número de partes que essa esfera vai ter vou mostrar para vocês como é que é em seguida eu crio material existem vários tipos de material estou usando o Mesh Fong o Mesh Pong é um material que tem um brilho mais metálico passei a cor o Wireframe aqui eu vou passar True só para vocês terem uma ideia de como que acontece o transparente está True mas ele só vai ser transparente se a opacidade for menor que 1 beleza fiz isso agora eu crio o Mesh Ball igual a New Trimash passando a geometria e o material então ele combina a geometria que eu fiz com o material que eu escolhi e me dá o material e adiciona esse material na cena só isso vou voltar aqui criei a bola e vou fazer o seguinte vou pegar o meu código aqui que adiciona a minha bola ao meu array de bolas vou jogar lá para cima depois eu explico esse código aqui para baixo que por enquanto ele não é importante então fiz aqui peguei a bola que foi criada no 3D coloquei o campinho r aqui nela propriedade só para me facilitar criei uma propriedade de velocidade que está tudo zero um vetor de 3 dimensões passei a massa passei o game como esse mesmo isso aqui é pouco importa no momento vou dar um vou fazer vou adicionar na minha array de bolas e vou dar um return aqui ele vai desconsiderar o código que está abaixo por enquanto para a gente não importa voltando para o create ball aqui nós temos aqui esse array de bolas então criei a bola adicionei nesse array pronto o que o meu update vai fazer vamos aqui no nosso código de update eu fiz esse código aqui para ele mover a bolinha mas por enquanto eu vou deixar ela quieta então o nosso update no momento ele não está fazendo nada está tudo comentado vamos ver como é que fica olha a minha bola tem uma bola aqui ele pegou uma cor a randômica e criou essa bola quando eu disse lá assim wireframe igual a true é arame wireframe é como se fosse arame então ela vem aramada não vem com a característica de cobertura da cor que eu falei lá que seria uma coisa metálica então não vem está vendo ficou sem cor mas ela vem com esse wireframe para a gente ver e aquele número 32 32 lá é a quantidade de linhas aqui está vendo de gomos da bola algo assim que ele está fazendo pode ser mais pode ser menos então está aí criamos a nossa primeira bola 3D o que nós podemos fazer agora vamos fazer uma experiência aqui vamos tirar o wireframe vamos colocar falso olha a bola está vendo só que não parece mais que é 3D por que não parece que é 3D porque a iluminação que eu coloquei é uma iluminação ambiente que ilumina tudo e aí eu não tenho uma luz incendiando de forma irregular sobre ela então eu não tenho como ver a diferença então vamos fazer o seguinte eu vou adicionar aqui outras luzes aqui eu vou adicionar um point light e vou colocar nessa posição aqui 10, 0, 20 então é como se eu pegasse um ponto de foco de luz e colocasse ele na posição X afastada para lá 10 na posição Y no 0 mais 20 na direção da câmera eu estou mexendo aqui vocês não estão vendo minha mão então é como se eu pegasse a luz o foco de luz e escolhesse a posição que ela vai estar em relação ao centro do meu plano 3D então eu vou voltar aqui olha aí agora você já tem uma visão 3D olha a luz está vindo de lá para cá porque a gente consegue ver o brilho dela aqui agora a gente a nossa bolinha já está com uma cobertura de cor que brilha de acordo com o foco da luz que ela recebe vejam que é algo complexo realmente para você fazer um jogo que use todo o benefício de luz e sombra é muita coisa que você tem que fazer não é que é só um gostinho para a gente ter uma ideia vamos colocar mais bolinhas aqui vou fazer aqui for varia igual a 0 e menor que 10 e mais mais e olha o que aconteceu ele criou uma bola só não ele criou 10 ele criou 10 bolas quer ver game ponto bols tem 10 bolas só que eu não falei a posição de nenhuma delas então por padrão elas estão na posição 0 então tem 10 bolas aqui só que tudo junto né então vamos mexer na posição delas aqui agora vamos vamos lá no código da criação da bola e vamos mudar o posicionamento então vou tirar esse ritmo daqui vamos desprezar por enquanto todo esse código aqui vamos fazer assim aqui pronto control barra você comenta o código de novo ele descomenta control barra control barra e não sei se eu já expliquei comentar o código significa que o código está ali mas ele não faz nada o computador na hora de processar ele despreza essas linhas comentadas então vamos ver aqui tentativas e tal não nós vamos fazer o seguinte aqui ó eu vou comentar esse código aqui também depois eu explico esse outro código aí e vou fazer isso aqui só isso o que eu estou fazendo aqui estou adicionando a bola e estou setando a posição a posição é um vetor 3D então eu tenho x, y e z então eu estou setando aqui as posições x e y que pode variar de menos 8 até 8 e o z eu estou colocando em 0 por que o z eu estou colocando em 0? porque apesar de ser programação aqui a gente está usando um ambiente 3D mas nós vamos mexer com elas apenas em 2D por que? eu vou explicar depois porque a gente fez o algoritmo de colisão aqui baseado em 2D e tal nós vamos ver já já então fiz aqui olha lá as bolas que legal olha lá nesse momento o pessoal acho que já pode tirar o grid o grid agora já não é mais necessário então tirar o grid aqui tirar esse display grid aqui e olha as bolas ficando no mesmo lugar aqui isso aqui foi bom acontecer eu disse aqui que a minha margem está entre 8 menos 8 e 8 então 16 pontos de diferença aqui lembrando que cada bola que mede 1 ponto ou seria talvez 1 metro mas olha o que aconteceu aqui elas ficaram grudadas por que na hora que eu sorteei a posição ele não verificou se a posição já existiu uma bola que é o que eu vou fazer agora eu vou retornar esse código aqui o create ball aqui nós vamos fazer o seguinte se as bolas estiverem colidindo ele não vai colocá-la no mesmo lugar como que a gente faz isso? que legal eu criei uma variável aqui de tentativas pelo seguinte se eu colocar muitas bolas e não tiver jeito elas vão colidir de qualquer jeito vai entrar no loop infinito e nunca mais vai cair então eu coloquei um limite ele vai ter que tentar mil vezes se não der ele despreza aquela bola então ele seta a posição e verifica se está colidindo aqui ó ball colliding significa que ele está tentando verificar se existe colisão com aquela bolinha se existir colisão com aquela bolinha ou seja tem essa bola está colidindo com alguém então vou mudar ela de posição então eu vou estabelecer aquela função ali já já pra gente ver caso ele tenha tentado menos de mil vezes então ele aceita aquela bolinha se não ele remove remove ela do nosso mundo 3D ela não vai entrar ok? então se eu tentar agora ele vai dar erro porque ele não está reconhecendo aqui a as funções aqui ó ball colliding deixa eu procurar ela aqui ó ball colliding está aqui o que que está faltando então? tá faltando b.colliding ah tá tá certo porque a ball colliding existe só que na ball colliding aqui ele faz um loop nas bolinhas e chama uma função chamada colliding que é colidindo essa bolinha está colidindo com essa? essa bolinha está colidindo com essa? eu comentei o código dela aqui né? vamos achá-la aqui como é que ele faz isso aqui ó o algoritmo de colisão aqui ele basicamente está fazendo o seguinte ele pega uma esfera e verifica se a outra esfera está colidindo uma com a outra através de uma verificação de interseção não vou ficar explicando muito isso aqui não tá pessoal? porque senão a gente vai perder muito tempo então vamos ver lá aí ó agora eu posso sortear à vontade nunca vai ter bolinha colidindo no sorteio inicial tá vendo? ó que legal tá? então vamos colocar aqui 50 bolinhas ó lá que legal viu que deu um delayzinho maior? por quê? porque ele está calculando calculando porque para achar lugar para 50 bolinhas talvez ele nem tenha conseguido as 50 bolinhas vamos ver ó game.balls ó 48 ele não conseguiu lugar para 50 bolinhas naquela área que eu dei vamos agora delimitar essa área fazer um quadro aí para a gente ver o espaço que as bolinhas estão ocupando no nosso antes da gente fazer mais alguma animação aí eu fiz aqui o seguinte olha eu criei uma função chamada add walls o que que add walls vai fazer? ele vai adicionar planos ao invés de ser uma figura 3D vai ser uma figura 2D no mundo 3D veja só vou criar a primeira aqui só para a gente ver o que que eu estou criando? um plano com o tamanho do meu board size lembra que eu criei aqui uma variável chamada board size um objeto aqui ó 20 por 20 então eu criei aqui ó o meu plano o meu plano ele tem o tamanho W o tamanho H do meu board size 20 por 20 e eu coloquei de cor azul e esse 0.3 aqui é a transparência dele ele não vai ser totalmente opaco então ele vai ser vai ter uma transparência quer ver? vamos olhar e joguei ele na posição Z-1 por quê? a minha bola em relação a profundidade ela está na posição 0 então se eu criar uma parede e não mudar a posição Z ela vai cortar a minha bola no meio vamos ver olha aí fez a parede azul ali atrás vou mexer nela aqui para vocês verem ó opa cortando as bolinhas no meio então eu tenho que mudar a posição Z desse camarada aqui se eu jogar para menos 1 já resolve o meu problema olha lá certinho? por quê? porque o raio da minha bola é 1 na verdade minha bola mede ao todo 2 pontos né então o raio é 1 do 0 para trás 1 coloquei minha parede veja que ela não é ó ela não é totalmente opaca ela tem uma transparência tá vendo? vou dar esse efeito aí eu passo a aproximar chegar para lá mexer aqui agora vamos colocar as laterais nas paredes laterais eu fiz assim ó eu fiz paredes amarelas mas aí você pode brincar e colocar o que você quiser ó parede em cima top wall eu criei ela com a largura do meu board size né com a altura de 1 ou seja ela tem 20 de largura e 1 de altura e criei amarelo com uma transparência coloquei ela na posição y h dividido por 2 quer dizer lá em cima né porque lembra que a parede maior ela está no ponto 0 é o centro dela interessante isso aqui também tá a posição do objeto é sempre em relação ao centro do objeto então ele está na posição 0 eu mandei ele colocar na posição h dividido por 2 o que é h dividido por 2? h é esse 20 aqui ó então ele está na posição 10 então está lá em cima na posição 10 coloquei o z para metade para trás porque que aí ele vai ficar encostado com a parede azul e mandei girar a rotação X dele em 90 graus interessante isso aqui porque vejam só vou deixar sem a rotação para vocês verem olha lá a parede aqui só que tá vendo ele fez essa parede só que ela está no mesmo ângulo que a parede azul não me interessa eu quero que ela gire ela está assim a parede azul está aqui e a amarela está aqui eu quero fazer isso para que ela fique assim como se fosse uma caixa eu poderia fazer um box mas eu não quero fazer um box eu quero fazer uma caixa mesmo então o que a gente faz a gente vai no eixo do X e manda rotacionar ele eu mandei rotacionar no ângulo de 90 graus a minha classe ângulo faz a a conversão para radianos e vejam o resultado olha lá aí que legal ok então eu vou fazer isso com todas as paredes não vou explicar cada uma delas porque é basicamente a mesma coisa e como que eu faço para fazer o plano mesmo lá no nosso mundo 3D pessoal isso aqui é só pegar o código de exemplo que está lá na triJS na documentação ctrl-c e ctrl-v aqui ó deixa eu achar aqui a de plane e o básico é o mesmo a geometria só que a geometria agora a vez de estifera é um plano o material a cor aqui tem uma situação de você dizer se é double side ou não se ele vai fazer a mesma coisa dos dois lados se a tampa opacidade é a mesma coisa faz o mesh adiciona torna mesma coisa que a esfera só muda o desenho então resultado aí ó resultado aí ó uma caixinha tá vendo aí bem simplesinho bom agora o que a gente pode fazer botar essas bolinhas para andar né vai ficar legal vamos lá então a gente vai vir aqui no nosso update e vamos fazer as bolinhas se mexerem então a princípio vou deixar esse código todo aqui a princípio o código que nos interessa é esse aqui move esse aqui os demais por enquanto nós vamos comentar aqui então o que nós estamos fazendo aqui ó um loop em todas as bolinhas e manda as bolinhas se mexerem mas o que o move faz aí a gente tem que ir na bolinha aí pessoal isso aqui eu programei eu deixei o código todo aqui não é isso que eu gosto de fazer o bom mesmo que eu acho é você fazer uma classe bolinha e essa classe tem toda a funcionalidade lá dentro mas eu deixei aqui pra ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês aqui tudo no lugar só então eu criei a bolinha aqui ó e eu fiz o seguinte aqui ó javascript é o seguinte você pode fazer a mesma coisa de milhões de formas diferentes já falei isso pra vocês né eu atribuí aqui a propriedade move a b que é a bola que eu acabei de criar uma função o que essa função faz pega o speed e soma na posição então eu disse que o speed aqui é 0 então ele vai somar esse 0 na posição vamos ver ó fez nada não fez nada mesmo né porque o speed tá 0 então não vai fazer nada vamos fazer o seguinte aqui vamos atribuir o speed aqui ó é um handle vou mexer só no x só pra gente ter uma ideia handle.number menos 0.01 0.01 vírgula 0.01 tá bom as bolinhas mexendo aí da esquerda pra direita direita pra esquerda certo passando uma por dentro da outra mexendo aí vou aumentar um pouquinho mais a velocidade aí 0.02 0.02 e vamos colocar no y a mesma coisa aqui ó ó ó ó essa demora inicial porque tem 50 bolinhas pra ele achar a posição sem sem repetir posição né ele tá tendo um trabalho vamos fazer o seguinte vamos mudar pra 10 bolinhas só pra gente tem um resultado mais legal tá rápido tá vendo então tá aí temos então a nossa bolinha se mexendo só que agora eu quero que essas bolinhas respeitem as paredes certo então eu criei aqui vamos lá no nosso move eu criei aqui o edges o que o edges faz o que a função edges faz verifica se por acaso aqui embaixo verifica se por acaso a bolinha bateu nas paredes e se bateu ele reverte a a velocidade das bolinhas não vou explicar esse código aqui da colisão das paredes ele é bem simples ele é igual o que a gente já fez no vídeo das bolinhas em 2D então o que ele faz verifica se o centro da bolinha mais do seu raio chegou na parede e tal e basicamente o normal de uma coleção de bolinhas ah muito bem só que eu não chamei né temos que ir lá no move e fazer a verificação e vou fazer também as bolinhas ficarem um pouco mais rapidinhas que essa velocidade está muito pouca vou colocar aqui de 0.5 0.5 0.5 0.5 batendo nas paredes já respeitando as paredes e a gente pode fazer isso aqui pra ver né assim 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 olha que legal uma coisa muito legal também pessoal como eu coloquei pra ele pegar a posição do mouse eu criei uma função que chama apply force o que a apply force faz aplica uma força à velocidade da bola como se fosse uma gravidade alguma coisa assim então o que ele faz ele vai lá vai lá na minha bolinha aplica uma determinada força na velocidade dela pra alterar a trajetória dela de alguma forma e aí eu fiz o seguinte aqui no meu no clique do mouse aqui no clique do mouse eu fiz o seguinte eu faço com que todas as bolinhas lembra que lá no game ele registra pra mim a posição do mouse né então eu pego as bolinhas e faço com que o mouse exerça uma força de atração nas bolinhas por isso que eu tenho aquele apply force lá eu criei aqui uma força que seria pra que todos apontassem na direção do mouse então vamos lá então você clica as bolinhas vem na direção do mouse elas não vêm imediatamente porque ele só aplica uma força como se fosse uma força gravitacional naquelas bolinhas se ela tiver com uma velocidade muito grande na outra direção ela não vai vir na mesma hora se eu clicar mais vezes ela vem mas tem um limite na velocidade que ela pode atingir tá vendo muito bem agora só que elas estão colando umas nas outras eu fiz ali fiz não tá pessoal não vou assumir a responsabilidade por um código que eu não foi o que fiz eu peguei um estudo de colisão e apliquei aqui eu fiz assim eu estudei o algoritmo de colisão né que é um negócio bem complexo e apliquei aqui ficou perfeito não ficou muito legal é o mesmo que eu uso nas outras bolinhas por isso que eu fiz aqui apesar de ser um ambiente 3D eu fiz uma animação 2D na verdade que eles estão mexendo ali só como se estivesse em cima de uma mesa né então eu reaproveitei esse código de colisões por que eu acho desnecessário a gente gastar muito tempo com certos algoritmos para comprar física esse tipo de coisa eu gosto de entender o que eu estou fazendo mas existem já muitas bibliotecas que já fazem isso para você por isso que eu digo é desnecessário a gente perder tempo com coisas que já estão prontas né então eu fiz só para ilustrar mais ou menos aqui o nosso funcionamento das nossas bolinhas então vamos aplicá-la aqui é o código colide ou seja colida ou verifica se tem colisão né então é um código complexo tá vendo ali é grande não vou não vou explicar eles aqui para vocês agora esse assunto para um vídeo inteiro só sobre isso aqui e aqui embaixo eu vou fazer verificação das colisões aqui olha lá as bolinhas colidindo mesmo quando eu aperto o mouse eles vêm na direção do mouse colidindo é perfeito esse algoritmo de colisão não está longe de ser perfeito é só um quebra galho quer ver se eu clicar muito aqui elas vão começar a pirar olha as bolinhas se grudando aqui então não não é perfeito nem é para ser é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos diminuir o tamanho dessas bolinhas e vamos colocar mais bolinhas porque logo em seguida nós vamos aplicar o algoritmo da quadtree que foi o objetivo inicial lá atrás na nossa quadtree vamos ver vamos lá eu estou criando essas bolinhas aqui o raio delas eu coloquei em 1 eu vou colocar em 0.1 olha elas bem pequenininhas flutuando lá no espaço flutuando porque agora elas estão no alto está vendo que legal elas estão flutuando mas não tem problema vamos colocar vou colocar 0.5 para ver se fica legal eu acho que já vai já vai dar para ver assim então vamos colocar 50 bolinhas vamos aumentar a velocidade delas a gente está em 0.1 eu coloquei o random 0.05 eu vou fazer o seguinte vou colocar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 pronto aí a gente vai ver as bolinhas pulando para lá pulando para cá grudando uma na outra não tem problema está aí vamos ver se a gente consegue aplicou o mouse elas vamos ver se a gente consegue colocar mais bolinhas colocar 150 ó já começou olha agora a lentidão para colocar as bolinhas para movimentar as bolinhas agora nós vamos aplicar o algoritmo do quadtri para verificar as colisões como é que nós vamos fazer isso se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não faz a minimidade que eu estou falando de quadtri assista aos vídeos anteriores que você vai vai entender o porquê disso aqui então nós vamos reaproveitar o código da quadtri não vamos explicar o funcionamento dele vamos apenas aplicar ele aqui ó então criei aqui o meu bound que é um retângulo e esse retângulo eu estou pegando aqui a área do meu canvas não é o meu canvas é a área que está dentro da minha da minha da minha caixa tá certo essa área ela vai do meu widget dividido por menos 2 que no caso seria menos 10 vai de menos 10 a 10 tanto em cima quanto embaixo então esse retângulo pega essa essa área que é para construir a minha quadtri inicial então criei aqui minha quadtri baseado baseado nesses bounds nesses limites e com a capacidade de 4 você teria que ver o vídeo anterior se você não viu para entender o motivo disso e aqui ó eu vou fazer o insert na minha quadtri dos meus pontos os meus pontos lembra que a quadtri ela registra um ponto e o meu ponto aqui é o ponto central da bolinha aí o que eu estou adicionando nesses meus pontos aqui eu estou adicionando na propriedade bol que é a bolinha que eu estou colocando aqui porque na hora que eu pesquisar quais os pontos que estão em colisão junto com eles vão vir a bolinha que me interessa senão eu não vou saber onde é que ela está então aqui eu inseri minha quadtri os pontos dentro dela aqui então eu não vou fazer mais essa verificação de colisão a minha verificação de colisão vai ser por área como que vai ser eu vou rastrear todas as bolinhas e vou criar um quadrado que mede duas vezes o raio da bolinha certo ou seja o diâmetro da bolinha e aí eu vou pegar uma vez o diâmetro dela para a esquerda para a direita para cima e para baixo criando aqui um retângulo que vai da posição x menos o diâmetro ou seja eu vou fazer como se fosse um quadrado que cabe em duas bolinhas que é o limite para verificar se elas estão colidindo e vou perguntar para a minha quadtri quadtri essas bolinhas estão colidindo essa bolinha não que bolinhas estão dentro dessa área que me interessa e aí eu vou verificar se elas estão colidindo tá certo? então vamos ver aqui como é que fica olha olha a confusão olha tá vendo? mas ficou mais fluido não está mais aquela coisa travada só para a gente ver o início eu acho que 150 está sendo muito deixa eu só verificar aqui quantos que ele criou para a gente ter uma ideia game game.balls olha ele criou as 150 mas você viu que ele ficou muito travado para criar as 150 demorou muito eu vou fazer o seguinte tentativas tentativas aqui não vou colocar mil não vou colocar só 100 tentativas se der Deus se não der pronto ainda demora um pouquinho porque está ficando muito cheio mas vamos colocar 150 vou colocar 100 bolinhas 100 bolinhas 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 cadê bolinhas aqui ó 100 bolinhas aí ó tá vendo? e aí fica mais fluido só para a gente notar bem a diferença vou tirar olha a diferença olha a diferença vou mexer aqui ó olha lá bora e olha a diferença tá vendo a colisão está perfeita não tem umas bolinhas que ficam agarradas aqui e tal mas a verificação das colisões beleza olha a diferença de performance tá vendo aí a gente pode aí pessoal quanta coisa a gente consegue fazer com isso aqui muita coisa legal o mouse funcionando você clica no mouse muita coisa legal mas não é o foco do canal o foco do canal não é fazer programação 3D nem nada complexo na verdade é mais para fazer coisas para principiantes então se você está iniciando na programação quer aprender segue o canal nós vamos começar uma nova playlist agora onde eu vou usar a biblioteca P5JS muito legal se você não conhece não conhece corre atrás para conhecer que é muito legal aqui no canal nós vamos fazer eu recomendo o Decoding Train que é um canal e um site do Daniel Schiffman onde ele ensina muita coisa e eu vou ensinar aqui muita coisa que ele ensina lá que é muito legal de programação visual onde a gente pode aprender a programar de forma mais legal mais visual mais criativa do que simplesmente ficar fazendo loop para verificar se um número é múltiplo de outro ou não coisas desse tipo tá bom valeu a quem ficou até aqui muito obrigado liga o sininho dá o joinha se inscreve no canal compartilha com os coleguinhas um abraço e até a próxima e aí tchau 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 A CIDADE NO BRASIL